Chega mais! Salve, salve, pessoal! Estou aqui com outro vídeo para falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege. Vamos lá então com outro vídeo sobre táticas e dicas avançadas. Você sabia que os ângulos diagonais são os melhores para surpreender os inimigos? Então, basicamente, essa é a nossa prioridade no campo de visão. O resto aqui é o que a gente chama de visão periférica. Então, o cérebro humano sempre vai olhar inicialmente em uma linha reta, para frente. Em função do modelo de dano do Rainbow Six Siege, um segundo pode fazer toda a diferença. E se você criar ângulos diagonais, você vai ter sucesso. Aí você vai me perguntar, mas o que é um ângulo diagonal, por exemplo? Bom, basicamente, você tem que criar novas rotas a 45 ou a 90 graus da posição do alvo. Na verdade, você vai ter que se antecipar conhecendo o mapa, imaginando os movimentos dos inimigos. Por exemplo, aqui na base Hereford, você pode abrir um buraco aqui. Aí você vai abrir outro aqui nessa parede à frente. E observe que você não está numa linha reta com relação à porta. Então, a partir daqui, você vai ter uma vantagem sobre o seu inimigo. Porque na perspectiva do atacante, quando ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar numa linha reta. E depois ele vai começar a olhar para os lados. Mas aí a sua mira já vai estar flanqueando ele num ângulo de 45 graus. E preste atenção que há várias possibilidades aqui. Muitas vezes você consegue fazer isso destruindo apenas uma parede. Às vezes duas. Em algumas situações, destruindo três paredes. O mais longe que você conseguir ficar do seu inimigo, melhor e mais difícil para ele reagir. Porque o seu ângulo se torna ainda maior. E você pode fazer isso praticamente em todos os mapas do jogo. É claro que você e o seu time tem que estudar os mapas e encontrar bons pontos para se posicionar. Eu vou dar outro exemplo aqui no mapa da casa. O quarto da criança é muito pequeno para ficar dentro. Então você pode abrir alguns buracos aqui na parede. E mais buracos nessa outra que fica bem na frente. E aí apenas se certifique que você não está numa linha reta. Tente se colocar numa posição diagonal para poder ter vantagem na hora de comer pixel. E aí se alguém tentar entrar no quarto, você vai ter uma visão limpa da janela. E você pode criar novos caminhos abrindo buracos nas paredes. Então muitas vezes é mais interessante reforçar as paredes das áreas externas do que da parte interna do objetivo. No entanto, pelo menos uma parede é bom você reforçar para usar esse reforço como uma espécie de escudo. Por isso que muitas vezes é difícil usar essa tática jogando partidas casuais. Porque o pessoal sai reforçando todas as paredes. Eles nem sabem por que estão reforçando essas paredes. Parece que é meio automático. O pessoal vê uma parede e vai lá e reforça. De qualquer forma, essa estratégia diagonal também funciona para os atacantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você vê uma parede que não está reforçada, você pode destruir ela. E aí procurar uma segunda parede e destruir num ângulo também de 45 graus com relação à primeira que você destruiu. Para os defensores, isso vai ser muito difícil para eles saberem exatamente de onde você está atirando e de onde você está vindo. Na cabeça deles, você vai estar numa posição regular. Numa parte do mapa que eles já conhecem. Eles dificilmente vão imaginar que você está numa posição diagonal como essa. Porque essa posição não existia até você criar ela explodindo as paredes. Então, de novo, você pode fazer isso em praticamente todos os mapas. Eu vou dar mais um exemplo aqui no iate. Isso aqui é uma posição diagonal através de três paredes. Então você consegue ver lá dentro, por exemplo. E se algum defensor tentar te procurar, ele vai ter um dia ruim. Porque a partir da perspectiva de quem está defendendo, é praticamente impossível de adivinhar onde o atacante está. E pior, é muito difícil conseguir enxergar alguma coisa a essa distância. Três paredes para frente. A menos que o defensor tenha uma COG. Aquela mira avançada. Mesmo assim, é bem difícil. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez. Isso funciona. Mas para funcionar, você tem que estudar bastante os mapas e praticar com o seu time. E entender como, quando, onde e por que reforçar as paredes. Eu também fiz um vídeo falando sobre os reforços das paredes. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você quiser dar uma olhada para entender também quando reforçar. A importância de reforçar a parede. Dá uma olhada também. Então é isso. Um forte abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Dê um like. Se inscreva no canal. E eu fui, hein? 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 O que é isso?